Bebe Ragwag, essa investigação na frente da casa deste Hulk tá muito mal, difícil de a gente invadir. Ah, não, eu vou chegar na minha casa. Ela chegou ali, ela chegou, ela chegou, cara. Ah, Bebe, por que essa voz tá tão massa? Olha só, seus incríveis Hulks, eu vou fazer um favor, um pedido para vocês, tudo bem? Olha, eu quero pedir para que caso qualquer pessoa, qualquer mesmo bebê, adulto, independente de qualquer coisa, apareça na porta da minha casa, eu quero que vocês abram fogo e pisem, esmaguem e mate qualquer um, tudo bem? Meus Hulkzinhos lindos, o meu grande coraçãozinho Hulk. Pode deixar, chefa, não deixaremos ninguém entrar em sua residência hoje. Tudo bem, por que hoje eu vou receber uma visita muito importante e não pode ter nenhum problema rolando. Bom trabalho, Hulkz. Bebe Ragwag! Caraca! Que lixo! Eu vi, cara, o negócio ficou pegado. Eu não achei, eu só achei que a nossa missão é trolar a Shiluke e nós vamos dar um jeito de invadir essa casa. Cuidado para atravessar a rua. Caraca! Caraca! Eu estou muito pegado, cuidado para os Hulkzinhos não te veem! Caraca! Caraca! Mas ela teve um probleminha! Ela esqueceu! Ah, mas o portão está fechado, vamos pular por trás deles aqui, vem! Vamos, vamos, vamos! Vamos tomar cuidado, vem! Ah, pronto, pronto! Passei, passei! Vem cá também, vem cá! Ah! Ai meu deus, Bebe Ragwag, não vai fazer mim ainda! Cuidado, eu tenho que tomar cuidado para os Hulkzinhos não velho e eu estou com medo! Ai meu deus, ele vai ficar ali atrás! Eu consegui invadir a Lelar ali! Eu vou seguir ela, eu vou seguir ela! Ah, eu esqueci uma coisa na minha moto! Ai, 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 consegui esconder Ai meu Deus do céu, ela não pode me ver Ah, vou pegar aqui o meu C4 e o meu Pod Ignite Meu Deus do céu, agora eu vou terminar de seguir ela Ai, 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 não, não, ufa, quase que ela vira Hum, a minha investigação da clolagem Eu vou botar uma coisa muito estranha na cama dela e ela vai ver Ai, ai, que fome que eu estou Eu acho que eu vou comer alguma coisa aqui, alguma frutinha Hum, banana Hum, que bananão Ai, meu Deus, ela tá comendo banana É bom que não dá cãibra Ai, deixa eu me esconder atrás da mesa Comi banana Ah, tem uma maçã aqui Ai, não, 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 não Eu acho que eu não vi nada Ufa, graças a Deus Agora eu vou seguir ela até lá em cima Oi, amigas Como vocês estão lindas, pegando um bronze na sombra Ai, que beleza, eu adoro também Boa tarde Eu subi primeiro que ela, eu subi primeiro que ela Agora eu vou botar alguma coisa aqui pra trollar ela no violãozinha dela Lá, 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 lá Aqui, cadê minha bombinha, cadê minha bombinha? Pronto Quando ela for deitar, vai explodir Aqui Vou esperar ela vir no quarto Vou dormir no meu quartinho de xixi O que que é bom Trollar a gente? Trollar a gente? Trollar a gente? Trollar a gente? tá acontecendo? Ai! Você vai me prender, Shihook! Claro! As minhas portas têm teias do Spider-Man capazes de prender qualquer imbecil que me trole. E as seguranças não deram conta de você, mas eles capturaram o bebê Huggy Wuggy que estava lá na porta comendo marshmallow. Ah! Não! Vou ter que chamar meu pai pra me salvar! Ah! Seu plano deu errado e agora você vai ser preso, seu otário! Caraca, galera! Como que o Bambiaran conseguiu fazer um plano tão bosta e eles dois acabaram se ferrando? Agora eu acho que esse Hulk vai prender ele e vai ser missão do pai do Homem-Aranha... E vai ser missão do pai, Homem-Aranha salvar o seu filho mais uma vez. Bora acompanhar essa história até o fim porque eu tenho certeza que vai estar muito divertida. Lembre-se sempre, respeite seus pais e coma muita verdura e legumes. Bora ver esse vídeo porque tá show de bola! Ah! 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 Mas pelo menos não atrapalhou minha pescaria esse pestinha! Homem-Aranha! Homem-Aranha! O que que foi, Bebê-Aranha? Calma que eu tô pescando na piscina, meu irmão! Oh, seu filho! Calma! Calma de pescar! Ah! Oh! Para de me bater, Bebê! Olha o respeito contra os mais velhos, hein? Você não pode fazer isso! Mary Jane! Mary Jane! Por favor, pede pra Homem-Aranha parar com essa pesca! Homem-Aranha! Ai, meu Deus do céu! O Bebê-Aranha foi preso pela mulher Hulk! Ah! O quê? Como assim? Ele foi preso, meu filho! Ai, por que que ele foi preso pela mulher Hulk? Porque a gente estava querendo invadir a casa dela pra arrumar a rosquinha! Ai, meu Deus do céu! Esses bebês sempre fazendo as coisas erradas! Ai, quer saber, Bebê? Eu vou ter que dar um jeito agora! Mas como que você escapou? Por que que você deixou meu filho sozinho? Eu consegui escapar da prisão com a minha língua! E depois eu roubei esse helicóptero da base militar e vim te avisar! Agora vai embora! Ai, meu Deus do céu! Tá bom! Eu vou atrás do meu filho! A casa das Hulk fica pra lá! Vou ir soltando teia! Ah! Cheguei aqui! Agora, com muito cuidado, eu tenho que acabar com esses Hulks vermelhos! Você por acaso percebeu que aquela grama se mexeu? Eu percebi não Eu percebi Parece que eu vi alguma coisa Parecia uma boa bonita Toma Pronto, acabei com um Agora vou acabar Ei, não Toma Acabaram com esses zookies, toma Pronto, pronto, pronto Agora acabei com os zookies Agora eu tenho que entrar na casa da shimuki Ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali Deixa eu me esconder No meio desse mapa Já sim Vou passar de fininho atrás dela pra encontrar Vou entrar porque eu não posso tirar o olho daqui Porque é a jaula do bebê aranha Ah, ela prendeu meu filho numa jaula Mas aonde, aonde que eu não estou vendo Já sei Eu vou subir Eu vou subir por aqui Porque se eu subir ali, ela pode me ver Graças a Deus, ela tem poder Deixa eu esconder aqui Eu acho que ela tá sabendo que eu estou aqui Tá me enganando Ela ficou conversando e agora eu vou poder encontrar Filho Você está aqui preso, meu bebezinho Papai, por favor me tire daqui Achei o que me prendeu Filho, tá bom, tá bom, tá bom Eu vou te achar uma maneira de sair dessa jaula Deixa eu ver se ela não está vindo Fica quietinho, fica quietinho Não, 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 não Eu não sei o que faz isso Ai, ai, ai Ai, ai, vou tentar subir a escada aqui Ai, ai, chegou Subiu a escada Aqui Não, não, ela não tá vindo Ela tá vindo, bebê Meu Deus do céu, ela tá vindo, ela tá vindo Deixa eu me esconder Aqui, ela não vai me ver Deixa eu ficar aqui Ela tá vindo, ela tá vindo Ai Ela caiu Ai, seu otário desse bebê Seu pai nunca vai vir te salvar É melhor Ah Fascista Acabei com ela, bebê Agora é só dar um jeito de te tirar daí Eu vou bater aqui nessa jaula E vai sair bem na hora que eu bater Em 3, 2, 1 Filho Tirei dessa jaula Agora é só a gente ir embora Filho Filho, vem pra cá Vem com o papai, vem com o papai Ixi, Hulk Você foi derrotar Uma bomba Corre o filho É galera Parece que no final das contas Essa aventura foi um pouco conturbada Mas valeu super a pena O Homem-Aranha conseguiu salvar o seu filho E todos ficaram bem Ai, muito obrigado Pessoal O que importa é todo mundo ficar bem no final das contas Não importa o que aconteça no meio do caminho No final A gente sempre reza E pede pra que todos fiquem bem Com saúde Amor e paixão Então vai deixando o seu joinha Se inscreve no canal Brick Games Respeite sempre o seu pai e a sua mãe E também Coma sempre verduras e legumes E se alimente bem Pra ter uma saúde plena Tamo junto e tchau